Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Polícia Federal. E nessa aula nós vamos continuar resolvendo questões de acordo com o conteúdo do edital, mas sempre lembrando pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e acompanhe a leitura da questão de hoje que diz assim Os atalhos de teclado ajudam o usuário de computador a executar uma funcionalidade em determinado software de forma rápida, eliminando a necessidade de vários cliques com o mouse, em determinados casos. No programa de navegação Google Chrome, por exemplo, o uso do atalho constituído pelas teclas Ctrl e J fará que uma lista de downloads seja exibida, certo ou errado? Pessoal, essa é uma questão clássica das provas de concurso, que são as questões sobre teclas de atalho. Aliás, dentro dos navegadores, como é o caso do Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, e até o antigo Internet Explorer, questões sobre teclas de atalho são bem comuns nas provas de concurso. Quando é navegador, eles adoram teclas de atalho. E aqui a pergunta é bem simples. Será que o Ctrl J é a tecla de atalho para exibir a lista dos downloads que o usuário realizou? Para saber disso, eu quero que vocês acompanhem comigo a partir de agora. Olha só lá na tela. Estou aqui com o meu navegador Google Chrome aberto, com a página V1 Concurso aqui aparecendo, como vocês podem observar. E agora eu vou pressionar Ctrl J, pessoal, nesse exato momento. Olha o que acontece quando eu pressionei Ctrl J. Apareceu uma guia chamada Downloads, e aí tem a lista dos downloads que eu fiz durante os últimos dias. Isso é muito importante saber. Ctrl J é tecla de atalho, sim, para exibir os downloads. Eu vou repetir a operação lá. Então, eu estava aqui acessando o meu navegador Google Chrome com o site V1Concurso.com.br, pressionei Ctrl J agora. Assim que eu pressiono Ctrl J, ele exibe uma guia mostrando a lista dos downloads que esse usuário realizou. Então, bem importante isso para a nossa prova. Não esquece mais, Ctrl J é para downloads, por isso mesmo a gente vai marcar essa questão como certa. Uma outra dica importante aqui. Como tem muitas teclas de atalho bem relevantes nas provas de concurso sobre navegador, a melhor coisa que vocês podem fazer nesse caso do estudo é, a partir de agora, utilize o navegador Google Chrome, ou Mozilla Firefox, ou até o Microsoft Edge, esses principais navegadores da atualidade, utilize ele realizando o máximo de uso de teclas de atalho. Por exemplo, ah, professor, eu quero abrir uma nova guia. Então, pressiona Ctrl T, Ctrl T, abre uma nova guia. Ah, eu gostaria de, de repente, visualizar a lista de downloads. Perfeito, Ctrl J, como a gente acabou de ver. Eu gostaria de abrir a navegação anônima, que permite acessar uma página da web sem que ela fique marcada no histórico, sem que fiquem cookies, ou arquivos de internet temporários armazenados. Beleza? Vai lá e pressiona Ctrl Shift N. E assim por diante. Ah, mas como é que a gente sabe a lista dos downloads? Bem, uma das principais formas de saber a lista dos downloads, desculpa. Como é que a gente sabe as principais teclas de atalho? Uma das maneiras mais interessantes para descobrir as teclas de atalho que mais caem nas provas de concurso, é o usuário clicar nos menus. Clica lá no menu do Google Chrome, e ali vem uma lista de principais teclas de atalho ligado aos principais comandos. Então, isso é uma dica muito importante. Tente usar ao máximo os navegadores a partir de agora usando teclas de atalho. Certo, pessoal? Vou fazer, claro, aqui mais e mais questões, vão vir ao longo aqui do nosso curso com mais teclas de atalho. Valeu, então? Era isso a dica de hoje, era isso a questão. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei, se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para o concurso da Polícia Federal, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal! Grande abraço, então, até a próxima aula e bons estudos!